Presidente do Superior Tribunal de Justiça autoriza a desocupação de centro de eventos na área central de Brasília. O ministro Humberto Martins deferiu o pedido do governo do Distrito Federal para permitir a desocupação do Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB, na área central do plano piloto em Brasília. A Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública contra o governo do Distrito Federal para impedir despejos e desocupações durante o período de pandemia da Covid-19. Uma liminar foi deferida impedindo essas remoções. O governo distrital pediu que a decisão fosse suspensa e afirmou que em março de 2020 deu início a uma ação de remoção de oito barracos no local. E mesmo antes da liminar deferida em favor da Defensoria Pública, outros 34 foram removidos, demonstrando que a área continua sendo ocupada por um número cada vez maior de pessoas. Para o governo, a decisão que impede as remoções cria a possibilidade de uma ocupação desordenada porque impõe ordem proibitiva ao poder público sem qualquer temperamento. Ao justificar o deferimento da suspensão, o ministro Humberto Martins ressaltou que a medida não significa o desamparo das famílias, já que o governo distrital informou no processo o oferecimento de abrigo e assistência a elas, sendo proporcionado segurança, dignidade e saneamento básico. Segundo o presidente do STJ, há ocorrência de grave lesão aos bens tutelados pela lei de regência na medida em que se demonstrou relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo. O ministro pontuou ainda que a área está sendo ocupada de forma acelerada e como não há como prever a duração da pandemia, há risco de que a ocupação se torne irreversível ou de difícil reversão.